Você! Ah! Não! Ele fugiu! Tem que pegar! Tem que pegar ele! Calma, seu policial, ele não é o policial! Fica aí! Despeça esse policial rápido, por favor! Eu vou falar que você sumiu, tá bom? Tá bom, fala! O quê? Ah! Eu descobri tudo! Lucas! O quê? Eu preciso te contar uma coisa, filho! O quê? Eu tô curioso, me fala! Enquanto você tava na escola, eu tava assistindo televisão, né? Porque esse é o meu momento! E aí, filho, passou uma reportagem muito estranha! O quê? Qual? Um fugitivo fugiu, filho! E esse fugitivo está solto pela cidade! E adivinha só! É a nossa cidade, filho! Então a gente tem que ter muito cuidado, porque as coisas não estão muito legais! O que é aquilo ali? O que que tá acontecendo, Lucas? O policial tá perseguindo alguém estranho! Nossa, tem um policial perseguindo alguém, Lucas! Olha isso! O que que tá acontecendo? Foi febre! Isso aqui foi rio! Eu não sei, Lucas! Filho! Bem que eu falei pra você que algo tava estranho nessa cidade! E agora? Família Rocha! Família Rocha! Família Rocha! Família Rocha! Família Rocha! O que foi? Eu trouxe uma notícia urgente! Outra notícia que é possível! É que eu vim avisar pra vocês, porque caso vocês não saibam, é urgente! Vocês precisam de saber! O que que foi? O que que foi? O jornal que tem um criminoso correndo aqui pelo condomínio por aqui por perto nas zonas e ele tá muito perigoso! Tem um policial atrás dele, tá correndo, tá uma boa confusão! Lucas! Então foi isso que a gente acabou de ver! Rafael acabou de passar aqui um prisioneiro, não sei, um fugitivo fugindo e tinha um policial atrás dele! Ele tem a minha idade, assim, a minha altura mais ou menos... Ai, eu tô com medo! Será que ele vai aparecer por aqui de novo? Ai, eu não sei! Mas é melhor a gente ficar olhando tudo, observando... E é melhor... Gente! Olha só! Calma! O policial, por acaso, era parecido com esse? Eu acho que é esse daí mesmo! Ele tá procurando alguma coisa! Eu não sei! Ele tá procurando... Será que ele perdeu o fugitivo? Ele tá procurando o fugitivo... Ui, ele tá batendo no meu carro por quê? Vamos lá perguntar, então! Pergunta aqui! Eu ia perguntar pra ele, gente! Eu conheço esse policial! Ué, aquele policial, gente! Eu não acredito nisso de novo, não! O que vocês estão fazendo aqui na rua? Você é seu fugitivo? Eu vi a reportagem que o fugitivo fugiu! Oi? O que vocês estão fazendo aqui nesta hora? Ué, policial, aqui é a nossa casa, ó! Ó, essa aqui é a nossa casa e a gente tá aqui na nossa varanda, olhando aqui os terrenos, o céu... É porque a gente quer comprar outra casa! É, a gente tá pesquisando outras coisas aqui! Isso aqui está muito perigoso! Teve um fugitivo que fugiu do lugar que não era pra fugir! E está muito perigoso isso daqui! E se bem que eu estou à procura dele, que eu estou encontrando algumas semelhanças! O quê, seu policial? Semelhança! Semelhança com o quê, seu policial? Eu estou correndo há mais ou menos três horas! Ah, o que é isso? Três horas? Ele consegue fugir de mim! Ah, mas você tem que treinar mais então, porque você tá muito ruim! O fugitivo tá mais rápido! É verdade, policial! Você é treinado pra pegar os bandidos, os fugitivos! Não é pra ficar perdendo, não! Eu tô achando, gente! O que foi esse policial? Onde você estava? Ele vai cair! Ele vai cair! Você estava nervoso! Nervoso? Você estava correndo assim! Não! Você estava correndo! Claro que ele tá suado! Você vai ver como é que tá o sol! O que é que tá graus? Hoje como que ele não vai tá suado? É! Onde você estava nessas últimas horas? Ele estava na minha casa! E eu vi que ia avisar a família Rocha que tinha o fugitivo pra ele voltar! E a casa dele é até lá! Ele vem correndo! É verdade! Ele mora ali bem perto da gente! Ele veio o quê? Ele veio correndo até lá! Correndo! Ele veio correndo, sim! Ele veio correndo! Sim, veio correndo! Eu lembro que o fugitivo, ele tinha cabeça azul! Cabeça azul? Não! Cabeça azul! Seu policial, aqui nessa cidade só tem duas pessoas com cabelo azul, que é o Lucas Rocha e o Rafael Rocha! Porque eu sei muito bem que você tem cabelo azul! Claro que não! Então se essas são as únicas duas pessoas que têm cabeça azul e ele aqui é muito pequenininho, ainda não pode ser o fugitivo, você! Não! 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 Não, 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 não! Calma aí, gente! Calma aí, calma aí! Eu encontrei aqui os miliantes muito suspeitos aqui! Miliantes? Eu tenho certeza que eu encontrei o fugitivo! Sim! É ele! Não! Calma aí! Seu policial, calma aí! Calma! Pera aí, gente! Olha só! A gente vai prender o policial! Calma aí, gente! Eu sou a responsável por ele, tá? Ele é de menor de idade! Seu policial, ele nunca cometeu nada! E ele é de menor de idade, ele não pode ser preso! É isso aí, olha só! A única coisa de errado que ele já fez um dia foi ter feito xixi na cama depois de 15 anos! Mas deixa pequeno! Ah! Você era pra contar isso! Ele é muito brigoso! Ele é muito brigoso! Ele quer me prender! Eu tenho que prender! Eu tenho que prender! Eu vou tirar todo motivo pra você prender! Ele comeu mesmo Nutella! Não, não, não! Olha só! Ele escapou! Ele fugiu! Ele fugiu! Tem que pegar! Tem que pegar ele! Calma, seu policial, ele não é fugitivo! Seu policial, seu policial! Seu policial! Seu policial, se acalme! Comandante! Tem uma senhora aqui enlouquecida! O quê? Seu policial, eu não estou enlouquecida! Eu quero que o senhor se acalme! Olha só! Este menino que você está acusando de ser humilhante e fugitivo é o meu sobrinho! Ele é youtuber e ele não fez nada! Fique aí que eu vou ver o que está acontecendo! Já volto! Lucas! Vem filho, vem cá! Porque você não pode ficar sozinho com esse policial aí não! Fica aí! Não sai daí, policial! Fica aí! Já volto! Não! Fica aqui, mãe! Vem filho, você não pode ficar com ele para pensar que você é um humilhante e fugitivo! Rafael! Cadê você? Rafael? Rafael? Cadê ele, gente? Ué, ele sumiu de verdade! Rafael? Rafael? Rafael! Rafael? Eu quero me prender! Me diz uma coisa! Por quê? Você é o fugitivo! Ai, tá bom! Vou contar a verdade! Claro que não! Eu não sou eu, eu sou o fugitivo! Que coisa! Eu pensei que estivesse me enganando! Não, mas o que eu faço agora? Eu não sei! Eu lembrei! O fugitivo tinha um boné azul! Não é mesmo? Não, não! Não, não! Não, não! Não, não! Ele estava de boné azul! Ele estava pensando que era o cabelo azul! Não, esse cabelo azul dessas horas foi a pior coisa! O que eu faço agora? Vem cá, vem cá, vem cá! Olha só! Pelo que eu conheço desse policial, ele já apareceu aqui outras vezes! Ele não vai sossegar enquanto não prender você, Rafael! Então eu tive uma ideia! A gente pode esconder você aqui em algum lugar muito secreto que eu sei onde é! Já sei! E aí o policial vai embora! Vamos lá, Rafael! Lucas, leva ele lá! Onde que é esse lugar secreto? Só pra... Ele é limpo, né? É higienizado... Não, ele é limpo, só que ele é muito secreto! Não tem nenhum inseto! Ah, eu já não posso prometer! Por quê? Mas eu tenho medo de barata! É lá atrás, Rafael! Aqui é atrás? É lá atrás! E eu tenho certeza que esse policial não vai te encontrar e ele vai embora! Olha só! Nós temos uma casa aqui embaixo! Onde que fica esse lugar? Levanta, Lucas! Vai limpar a luz! Aqui? Ajuda! Isso! Não, não é... É uma casa, olha! Por quê? Tem uma escada e lá embaixo tem sofá, tem cama, tem tudo! Olha, tem um bicho ali, tem uma rã, tem um sapo! Um sapo? Cadê, gente? Não, não quero entrar ali, não! Não, não tem nada demais! É aqui que a gente guarda as coisas! Tem um sapo ali no fundo! Ô, Rafael! Ou você fica lá dentro com o sapo ou você vai preso! Ah, eu não sei qual é a pior! Eu acho que ele vai aí preso! Não, é melhor você ficar aí dentro, Rafael! Ah, tá bom! Olha só! Fica aí! Despeça esse policial rápido, por favor! E eu vou falar que você sumiu, tá bom? Tá bom, fala! Não, deixa aberto, filho! Se você ver que o policial tá vindo pra cá, você fecha, ok, Rafael? Tá bom! Vamos lá, filho, vamos lá! A gente vai falar pro policial que o Rafael sumiu e ele vai embora! Vamos lá! Tá rápido, gente! Galera, já tô aqui embaixo e espero que a família Rocha despite esse policial rápido! Porque eu não quero ficar muito tempo aqui! Aqui tá bem escuro e bem quente! Vou passar calor aqui dentro! Você que vai falar com ele que o Rafael sumiu, tá bom? Vamos lá! Que isso? Hã? Ele tá falando de mim, Lucas! Peraí! Eu acredito! Peraí! Lucas, ele tá falando de mim, Lucas! Que verdade! Ela é doida, seu comandante! Ela é muito doida, comandante! Eu vou aprender! Ô, comandante! Eu tenho que desligar agora! Por quê? Porque eu tô com um probleminha aqui! Ih! Você está falando de quem, afinal? Eu estava falando de uma outra mulher doida aqui aparecendo com você! O quê? Agora eu posso averiguar a sua casa! Eu preciso revistar toda a sua casa! Olha! Olha! Claro! Porque o Rafael sumiu, não dá pra encontrar ele! É isso aí, seu policial! A gente foi lá conversar com ele pra tirar essa história livre e perguntar o que que tava acontecendo e a gente não encontrou ele! Ou seja, ele foi embora e você não vai levar ele! Mas eu tenho! Eu tenho pra casa mesmo! Isso aí! Pode até procurar! Eu estava aqui na entrada e ninguém passou por aqui! Vocês estão escondendo ele em algum lugar! Não estou! Eu sou um policial muito experiente! Pode ir, então, que você vai encontrar se você é experiente! Vai lá! Onde está você, seu fugitivo? Eu tenho que encontrar! Você! Você é responsável por isso tudo! Eu? A verdade de todos está em perigo por sua culpa! Minha culpa, seu policial? Nada disso! Você que deixou o fugitivo verdadeiro é ir embora! Eu não escondi lugar nenhum! Você pode procurar! Pode entrar em casa, tá? Fique à vontade! Vocês esconderam ele muito mal! Porque eu sou experiente! Com certeza, ele está aqui embaixo! Pode levantar, então! Ajuda ele ali, Lucas! Pra ajudar! Viu? Não tem nada aqui, ó! Tem sujeira, né, gente? Olha quanta sujeira tem ali! Eu já sei! Os fugitivos costumam se esconder dentro da geladeira! Geladeira? Mas que tipo de fugitivo você procura, gente? Eu nunca vi fugitivo que fica em churrasqueira, em geladeira! Os fugitivos que sentem muito calor! Nossa, é verdade! Aqui está muito quente! Realmente! Não tem nada aqui! Eu tenho que encontrar! Eu tenho que encontrar! Ah, a propósito! Se você quiser levar, tem um cachorrinho aqui, ó! Que você pode levar à vontade, ó! Que ele faz cocô, faz xixi na casa! Eu quero pegar o fugitivo! A bagunça! Eu sou fugitivo! Ah, sou fugitivo? Deixa o Luque fugir, Lucas! Deixa o Luque fugir! Aí, fugiu! É o fugitivo aqui, ó! O fugitivo! Isso, Luque! Pega ele, Luque! Pega ele, Luque! Pega ele, Luque! Ô, gente, ele... Olha, ele vai cair, Lucas! O que é isso? 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 Não faça isso! Dê um comportamento pro seu cachorro! Eu sou um policial, uma autoridade máxima, você tem que me respeitar! Tá, seu policial, termina logo o seu trabalho, que eu quero tomar café! Vê lá onde o fugitivo tá! Aí, aproveita! Faz o café pra gente! É, você sabe fazer café? Não, não tem! Ai, que policial também, que não sabe fazer nada, nenhum café! Ô, seu policial, você não achou nada ainda! Dentro da piscina! Dentro da piscina, o que é que o fugitivo ia fazer aqui dentro? O que é que o fugitivo ia fazer aqui dentro? O que é que o fugitivo ia fazer aqui dentro? Nada, ele tá só querendo atrapalhar o seu trabalho! Existe algo secreto aqui atrás! Secreto ali atrás? Ô, Lucas! Secreta! Secreto? Eu não tenho! Não! Não tenho! Eu posso ir lá atrás? Pode ir! Ô, Lucas, por que você falou que lá atrás tem coisa secreta, Lucas? Esqueci o que o sobrinho tá lá atrás! Eu falei que tem areia! Ai! Tem areia! Olha quantas coisas! Olha aqui, seu policial! Aqui tem muitas coisas! Ninguém conseguiria fugir daqui! Vocês acham que eu sou bobo, né? Eu descobri! Descobri o quê? O que é que você descobriu? O quê? Nossa! Eu descobri! Pega esse cachorro, faz silêncio! Luque, fica silêncio! Pega ele no colo, Lucas! Ajuda! Ô, meu Deus do céu! Eu descobri tudo! O quê? Eu sou muito experiente! Eu descobri que o fugitivo, ele não está aqui atrás! Isso! Ele não está aqui porque eu sou muito experiente! Isso! Você é muito experiente mesmo! Você é muito experiente, tá? Vai indo lá! Vai! Vai indo! Vai indo! Vai indo lá! Isso! Rafael, fica escondido! Não aparece! O policial vai embora! Agora eu tenho certeza que o Rafael vai conseguir escapar disso tudo! Ai, eu não aguento mais ficar aqui embaixo! Está muito calor! Já estou suando! Esse negócio fazendo barulho! E o pior de tudo, tem um sapo pulando! Agora ele foi para debaixo disso aqui! Mas daqui a pouco ele sai! E ele fica pulando para cima de mim! Eu vou sair! Ô, ô, policial! Eu acho que é alguém que prendeu você! Não é verdade? Isso, a falta de respeito! A culpa é sua! Eu falei que você era uma enlouquecida! Esse cachorro está me pegando! Isso, Luke! Faz isso mesmo, Luke! Eu vou prender você, cachorro! Eu vou prender você! Eu vou prender você! Eu vou prender você! Eu prefiro ser preso do que continuar mais um minuto aqui dentro! Eu vou lá me entregar para esse policial! Seu policial, você pode ir embora! Você viu que aqui não tem nenhum humilhante! Não tem nenhum fugitivo fugindo! Pode ir embora, então! Então, vai lá! Eu me enredo! Que isso? Isso é uma verdade! Rafael! Estava muito escuro, muito quente lá dentro! Não me dava mais! Mesmo eu não sendo criminoso, pode me levar! Que isso, Rafael! Eu não acredito! Eu não acredito! Eu sabia que você era um prisioneiro, um fugitivo! Eu não sou nada! Eu não estou acreditando nisso! Tá bom, vai só me vir nesse lugar! Um momentinho que eu vou falar para o meu comandante! Comandante, eu encontrei um fugitivo! Sim, ele está aqui! Ele está bem preso! Não vai fugir mais! Mas você derrubou o policial! Pode ser isso direito! Esse policial não sabe nem algemar! É o que, comandante? Comandante? O fugitivo já foi encontrado? E esse aqui que eu peguei? Quem é esse que eu peguei? E não é o fugitivo? Não! Claro que não, né? Eu estou a presidência falando! Tá bom, comandante! Calma, desligo! Galera, eu acho que eu tive um pequeno engano! E quando eu sei sim, você não é o fugitivo! Fui! E a algema? Não tome nem a chave! Ai, não acredito nisso! E aí, eu vou te ver! E aí, eu vou te ver!